Importâncias como a de hoje, né? Praticamente as mulheres ocuparam todos os painéis possíveis e imagináveis e ela conseguiu superar todas essas dificuldades. Portanto, nós estamos aqui muito emocionados. Convidar o Paulo Raul, Paulo Raul, fazer a apresentação, que você tem todos os detalhes do nosso orador. Então, daqui a pouco a gente começa. Deixa ele terminar a sessão de autógrafos. Não, mas você faz. Melhor. Paulo Raul foi o entrevistador do nosso querido doutor Antônio César Pérez de Carvalho. E hoje teve uma entrevista, às 13h30, que vocês vão ter acesso no YouTube. Já está no YouTube, né? Já. Já está no YouTube. A entrevista exatamente sobre a data de hoje, o relançamento do livro. Eu não vou participar deste evento, aqui, agora, por uma razão muito simples. Eu, além de ser muito emotivo, depois que você fica velho, você fica hiper emotivo a partir do momento em que uma neta começa a dominar as suas emoções. Então, eu não vou participar daqui, porque, senão, ficaria fora do bom tom de uma reunião como essa. Então, nós vamos convidar este companheiro da nossa Casa Espírita, que tem nos presenteado com seu esforço, sua dedicação, sua mocidade, que é Paulo Raul. E, por certo, com muita alegria, a gente faz isso, além do Erivan Chimenez, que está ali, aquele homem forte que está atrás do vidro, é outro companheiro. Erivan. Só para o pessoal conhecer, Erivan Chimenez, todos conhecem, é outro companheiro aqui do Missionários. Nós três, junto com o Ilson Granella, nós dividimos as tarefas. E é um momento raro este, principalmente pela magnitude da reunião. bem, agradecemos a presença de todos. Alguns vieram de outras cidades para participar deste abençoado evento. E nós vamos fazer aqui uma rápida apresentação do César Perri para a sequência da palestra. Antônio César Perri, de Carvalho, tem trajetória de mais de 53 anos no movimento espírita, em Arassatuba, São Paulo. Foi fundador da Mocidade e de Centro Espírita. Dirigente de órgãos da UZI, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, em níveis local e regional. Foi vice-presidente e presidente da UZI estadual. Diretor, vice-presidente, presidente interino, e presidente da Federação Espírita Brasileira. E secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. Durante a gestão, sua gestão estimulou o estudo, pesquisa e difusão do Evangelho. É um dos fundadores e integrante do grupo de estudos espíritas, Chico Xavier, no Distrito Federal. Autor e organizador de mais de 20 livros espíritas. É articulista da Revista Internacional de Espiritismo, do Correio Fraterno do ABC e de várias revistas digitais. Profissionalmente, foi professor titular, com pós-doutorado em odontologia, atualmente aposentado da Unesp, Universidade Estadual Paulista, de onde foi pró-reitor de graduação. Ele exerceu cargos em funções diversas, em diversas universidades, no Ministério da Educação e na Associação Brasileira de Ensino Odontológico, sendo autor de centenas de artigos científicos e de livros profissionais. Hoje tivemos a grata satisfação de participar da entrevista e pudemos sentir todo o envolvimento espiritual das equipes, ou da equipe que o acompanha. E é, na verdade, um grande presente para nós recebê-lo aqui. Fica a nossa eterna gratidão. Que Jesus nos ilumine a todos, nos ampare e nos fortaleça sempre na tarefa que cada um de nós tem a realizar para um mundo melhor. Com a palavra, então, César Perri. Boa tarde a todos. É com bastante satisfação que chegamos aqui na Associação Espírita Missionários da Luz e que tivemos a grata alegria de ver o clube do livro Espírita Benedita Fernandes, a costura Benedita Fernandes, e que, sem dúvida nenhuma, são homenagens marcantes e nós conhecemos várias delas pelo Brasil afora, mas o bom gosto que tem aqui, nesse jardim tipo mata, é realmente singular. Nós lembramos a vocês que Benedita Fernandes foi uma pessoa extremamente simples. Ela nasceu como descendente de escravos libertos na cidade de Campos Novos de Cunha, em 1883. Uma cidadezinha que fica entre Guaratinguetá e Paraty, mas no alto da serra. Acontece que, em determinado momento de sua vida, ela entrou num processo obsessivo, violento, e perdeu contato com o marido, com uma filha, com toda a família, e nem se sabe exatamente por onde ela andou, ou perambulou pelo país. E ela aporta na cidade de Penápolis, aqui na Noroeste, no início dos anos 1920, e numa situação lamentável, porque, sendo obsidiada, naquela época ela era taxada, entre aspas, de louca. e, às vezes, ela fazia esse papel mesmo, junto, as pessoas, os lares, invadindo casas com faca, com tesoura na mão. E não havia o que fazer, porque, naquele tempo, poucas eram as cidades nascentes, em função da estrada de ferro noroeste do Brasil, que tinham um hospital, muito menos, para atender um caso daquele. Então, ela foi recolhida na cadeia pública de Penápolis, para não causar, assim, tantos transtornos à população. Acontece que o carcereiro, um espanhol chamado Padial, era espírita, e percebeu que o que se passava com aquela senhora não era uma loucura, propriamente dita, mas era um processo de violenta interferência espiritual. Então, ele começou a aplicar passes, a conversar com ela, e pediu o apoio do dirigente do Centro Espírita Discípulos de Jesus de Penápolis, um italiano chamado João Marquesi. Ambos, então, passaram a atendê-la, e com o tempo, ela recobrou a consciência. Ao ter conhecimento de tudo o que havia passado na sua vida, e onde ela se encontrava, Benedita Fernandes, ela se definiu que, a partir daí, ela ia se dedicar ao bem, e exatamente para atender pessoas que passavam por situações similares a esse que ela havia sofrido. Então, ela se define que iria para Arassatuba, uma cidade um pouquinho mais para o oeste, eu diria, na época, com 16, 17 anos de fundação apenas. E lá chega Benedita Fernandes. Imagine a situação, porque ela era negra, mulher, parcialmente desdentada, semi-alfabetizada, e começou a trabalhar num bairro, na época, de periferia, tanto que era chamado patrimônio de Dona Ida, em Arassatuba, como lavadeira. E, com o tempo, junto com outras lavadeiras, elas resolveram fazer o trabalho que Benedita Fernandes havia prometido à espiritualidade. Então, começaram a construir umas casinhas de madeira, muito simples. e, nessas casinhas, elas albergavam crianças abandonadas e também começaram a preparar umas delas para atender doentes mentais, ou obsidiados, como ela passou uma prova bastante difícil. E o trabalho foi crescendo, em 1927, por exemplo, já há fotografias dessas casinhas de madeira que elas haviam construído. E, com o tempo, ela mantendo, então, o seu contato, a sua afinidade com os espíritas que já estavam também surgindo na cidade de Arassatuba, elas fundam, no dia 6 de março do ano de 1932, a Associação das Senhoras Cristãs. Nessa Associação participavam espíritas da diretoria, inclusive várias colaboradoras, algumas das quais ainda cheguei a conhecer. E ela parte para um trabalho de vulto na época, porque ela não tendo nenhum passaporte social, como eu disse, dentro daquelas condições que seriam, entre aspas, desfavoráveis a ela, ela supera tudo isso como superou a sua enfermidade, entre aspas, que era um problema obsessivo, e passa aceleradamente a construir obras para várias finalidades. Por exemplo, construiu um asilo para doentes mentais, que recebeu o nome do médico que apoiava, Dr. Jaime de Oliveira. Construiu um lar de crianças, um albergue noturno, e para a prefeitura oferecer professoras primárias, uma escola municipal. Então, veja, ela foi adquirindo o respeito não só dos espíritas que estavam ligados a ela, da população, como também de autoridades. Do próprio prefeito municipal de Arasatuba, aliás, ela homenageou a escola com o nome dele, embora encarnado, e também a própria maçonaria, que deu um apoio decisivo para Benedita Fernandes. Esse trabalho se notabilizou, e nós gostaríamos de chamar a atenção que essas obras representaram a primeira instituição espírita com finalidade assistencial que foi construída naquela região noroeste do estado de São Paulo. O hospital, que foi um desdobramento do asilo para doentes mentais, veio a ser um dos primeiros hospitais psiquiátricos espíritas do estado de São Paulo. Então, ela tem um papel marcante, um papel histórico na cidade. E ela conseguia o respeito da população, de maneira que muitas pessoas a ajudavam, apesar de existir a época um grande preconceito também contra o espiritismo. É sabido que numa visita do então governador de São Paulo, Fernando Costa, ela compareceu num momento em que ele estava recebendo os convidados, e ela era dirigente de uma casa assistencial de grande porte na época, ele quebrou o protocolo, porque ele estava recebendo as visitas e recebendo os cumprimentos, e ela chegou e avisaram que aquela senhora que estava entrando, vestida sempre muito simples, um vestido comprido de chita, era Benedita Fernandes. Ele já sabia sobre ela, já tinha as informações sobre Benedita Fernandes. Ele quebra o protocolo e vai recebê-la. Esses fatos, então, mostram como o trabalho dela se desenvolveu de uma forma muito séria em Arasatuba e na região, porque ela viajava na medida do possível para visitar instituições espíritas de Penápolis, de Buritama, de Birigui, de outras cidades ali próximas, para pedir apoio, e muitas vezes levava crianças maiores com ela também. tinha um contato com lideranças espíritas. Ela se correspondia com Carbachutel, em Matão, que fundou o jornal Clarim, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, a Revista Internacional do Espiritismo. Tanto que vários episódios lá das instituições de Benedita Fernandes, até a eleição de diretoria, eram noticiados no jornal Clarim. E ela se tornou amiga de muitos espíritas na época e fazia questão de recebê-los. Por exemplo, de Leopoldo Machado. Leopoldo Machado foi um grande vulto do espiritismo brasileiro, professor, autodidata, que construiu uma escola na cidade de Nova Iorque, num evento de jovens na cidade Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Benedita Fernandes, então, ela mantinha essas ligações. E nós nos interessamos por Benedita Fernandes desde criança, por causa de contatos dela com a nossa família. No ano de 1939, a minha bisavó materna caiu enferma e não houve o diagnóstico médico e nem possibilidade de tratamento. Ela simplesmente apagou, ficou adormecida num estado semelhante de letargia e não recobrava a consciência. Passaram-se muitos dias e recomendaram, então, à família que buscasse Benedita Fernandes, que já era conhecida na cidade. E, para a família, isso seria uma quebra de resistência muito grande, porque eram descendentes de italianos e católicos. E minha progenitora nos contou, desde a nossa infância, o episódio do dia que Benedita Fernandes chega na casa dos meus tios-avós e com vários familiares presentes, de olhos arregalados, para ver o que ia acontecer. Essa casa existe até hoje, numa praça da antiga caixa d'água de Arasatuba, um sobrado com uma escadaria grande. E a minha mãe se lembra tranquilamente de Benedita Fernandes, com aqueles trajes simples de chitão, andando com um certo jogo que ela tinha, e subindo a escada, a família toda esperando-a, ela senta-se na cama de nossa bisavó, começa a dialogar com ela, faz uma oração, aplica passes, e a nossa bisavó acordou. Isso foi um grande impacto na nossa família. Em consequência disso, esses que estavam, nossos tios-avós e na posição de avós nossos, passaram a dar um certo apoio à obra de Benedita Fernandes. E um deles, que foi visitar a obra, ficou assustado, porque ele via que aqueles doentes mentais, alguns, ele dizia assim, pareciam cobras pelo chão se contorcendo, e quando Benedita Fernandes se aproximava, eles se aprumavam. Então, ela possuía uma autoridade moral, e é isso que contam dela. Então, vejam, esse fato que nós escutamos desde a nossa infância é bastante significativo para nós, porque, ainda no final da nossa infância, a nossa família, parte dela, nossa genitora e um tio se tornando espíritas, fundaram uma entidade assistencial da senhora satuba chamada Instituição Nosso Lar, 1960-1961. E lá, no grupo de fundadores e como estímulo e apoio, havia uma senhora chamada Emília Santos, médium, baiana, de nascimento, Benedita Fernandes, manteve muitos contatos com Emília Santos. Emília Santos foi colaborador do assunto, mas, desde o primeiro momento, nós temos cópia do recibo de contribuição mensal de Emília Santos, natado de março de 1932. Então, nós ouvimos muitas dessas informações na nossa infância. Acontece que, em 1964, o ID de Araras, Instituto de Difusão Espírita, lança o Anuário Espírita, que existe até hoje, uma coleção anual. Nessa edição inicial de 1964, veio publicada uma mensagem psicografada por Chico Xavier, onde o espírito Hilário Silva escreve sobre Num Domingo de Calor. E, nessa mensagem, Hilário Silva faz um relato que, na Longínco, Araçatuba, na Noroeste do Estado de São Paulo, na Associação das Senhoras Cristãs, Benedita Fernandes, dedicada ao próximo, e aí faz toda uma referência a Benedita Fernandes, participava de uma reunião. E, ao final, ele diz o seguinte, que era um domingo de calor e todos estavam preocupados porque ela estava usando um casaco, que antigamente se chamava de mantô. E pediram insistentemente que ela tirasse por causa do calor e, quando tiraram, viram que no vestido de chitão havia remendos que ela estava escondendo. Essa era uma característica de Benedita Fernandes, uma mulher extremamente simples e que venceu e superou inúmeras dificuldades para essa sua dedicação ao próximo. ela desencarnou em 1947, muito jovem para o padrão atual, 67 anos de idade, mas com uma ficha de trabalho de dedicação ao próximo muito grande e de uma forma intensa, eu diria, nos últimos 20 anos da sua existência física. Mas nós continuamos a receber informações sobre Benedita Fernandes. Nós tínhamos um tio que residia na cidade do Rio de Janeiro, médico especialista em câncer. Acontece, não era espírita até então, acontece que ele foi acometido da mesma enfermidade. E quando ele se sentiu enfermo e havia necessidade de buscar recursos no exterior, ele levou na bagagem dele o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo que foi encaminhado por um outro tio nosso. E na leitura ele ficou maravilhado com o espiritismo. E depois ele se tornou espírita e frequentou no Rio de Janeiro a Seara dos Servos de Deus. uma instituição espírita que se localizava na época no Botafogo, aliás, em Copacabana, depois se mudou para o Botafogo e era dirigido por uma médium muito conhecida no Brasil chamada Dolores Bacelar. Dolores Bacelar recebia mensagens de Benedita Fernandes, não só psicofônicas, como também pela psicografia. Então, através desses nossos tios no Rio de Janeiro, nós também tivemos contato com essas informações do espírito Benedita Fernandes, ajudando no trabalho chamado de desobsessão que se fazia lá nesse grupo espírita do Rio de Janeiro. E chegou o dia que nós estávamos muito interessados já em levantar dados, informações sobre Benedita Fernandes, e marcamos uma visita na própria residência de Dolores Bacelar para fazer uma entrevista com ela. Ela já tinha uma idade já avançada naquela oportunidade. E aí ela nos relatou um fato que não existe registro histórico, o dado escrito, mas ela nos relatou. Dolores Bacelar tinha uma irmã que era casada com o chefe de gabinete do presidente Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da guerra, como se falava na época, de Getúlio Vargas. E o fato que o Dolores Bacelar sempre falava e contou para nós nessa entrevista é que, num período da presidência de Getúlio Vargas, onde vários direitos estavam suspensos e havia, inclusive, um cerceamento de reuniões públicas e depois uma pressão que ele sofreu da igreja para a suspensão do espiritismo ou das atividades espíritas no Brasil. E isso é fato conhecido porque nós sabemos através da FEB Federação Espírita Brasileira que o então presidente da Federação Espírita Brasileira Vantuiu de Freitas precisou agir de uma forma enérgica para evitar que fosse fechada a federação e suspensa as atividades espíritas. E consta que ele foi tão exaltado ao se dirigir numa audiência ao Ministério do Ministro da Justiça que tinha outros encargos também ligados à segurança pública e coisas assemelhadas que quase que ele recebe a ordem de prisão naquele momento. Esse fato existe. Mas o que Dolores Bacelar relata é que naquela época ele Getúlio Vargas teria recebido informações sobre as ações e as atividades afinal que eram praticadas pelos espíritas do Brasil e entre outras ele teria dito quando ele chegou à conclusão que não deveria ser suspensa a atividade espírita. Que se até na noroeste do estado de São Paulo tem uma senhora que trata de doentes mentais e faz o bem como é que eu vou proibir. Então esse é um fato que está relacionado com o trabalho distante de Benedita Fernandes e que já repercutia. É interessante que nós fomos então reunindo os depoimentos as entrevistas alguns alguns documentos algumas fontes da época sobre Benedita Fernandes e ficamos estimulados a escrever o primeiro livro que foi lançado em 1982 sobre Benedita Fernandes coincidindo com 50 anos de fundação da Associação das Senhoras Cristãs. E agora no lançamento deste livro que é na verdade não uma reedição mas uma apresentação renovada e ampliada e que completamos não só 35 anos daquela edição original como 85 anos de fundação da Associação das Senhoras Cristãs e 70 anos da desencarnação de Benedita Fernandes. Então a partir desse livro e de palestras que nós fomos fazendo de contatos nós fomos recebendo muitas outras informações da ação espiritual de Benedita Fernandes e que nós relatamos no livro de médiums de várias partes do Brasil. Nós gostaríamos de destacar que Divaldo Pereira Franco em várias oportunidades que esteve em Arasatuba desde a primeira visita dele em 1956 a Arasatuba ele foi recepcionado pelo espírito Benedito Fernandes. E depois em vários momentos na residência da nossa genitora ou na nossa própria ele psicografou mensagens assinadas por Benedita Fernandes. Qual a tônica dessas mensagens? A preocupação com o atendimento das pessoas que passam por transtornos mentais ou tem processos ou em processos obsessivos e com as crianças. E uma mensagem que calou o fundo se chama Cruzada de Amor onde ela fala da necessidade de atendimento da criança que muitas vezes é chamada até de delinquente. E ela dando mostrando o papel da sociedade na recuperação no apoio a essas crianças. Esses fatos todos então vão fortalecendo em nós o trabalho de alta envergadura que Benedita Fernandes executa em várias partes. Embora o trabalho material dela na existência tenha se circunscrito a Arasatuba hoje a gente tem registros da ação espiritual dela em vários locais. E é interessante que em muitos locais que nós estivemos até fora do Brasil pessoas que nunca ouviram falar de Benedita Fernandes a descreveram e a identificaram. e às vezes até com dificuldade de falar o nome dela. E Benedita Fernandes então ela aparece ela não paga passagem não precisa de passaporte chega aí em todas essas reuniões em vários locais do país dando assistência. E nós temos os fatos mais surpreendentes relacionados com ela com essa ação. Em muitos locais tem pessoas que a chamam de mãe dita pela figura dela porque ela aparece como a senhora negra vestida de chitão bem simples e às vezes dando a apresentação de bem simples e tão simples que há dois fatos que vale a pena registrar aí a vocês. Leopoldo Machado aquele vulto espírita famoso que trabalhou no Rio de Janeiro da última vez menos de dois meses antes da desencarnação de Benedita ele foi o hóspede dela e na saída ela não queria soltá-lo ela gostava de conversar de trocar ideias e ele tinha que pegar o trem aí ela pega um broche dela que era comum no passado alguns de vocês devem ter conhecido que tinha um medalhão que tinha uma foto no meio e ela pega esse medalhão com a foto dela e entrega de presente a Leopoldo Machado e ainda com o cuidado e a preocupação de pedir a ele que explicasse para a esposa dele quem era ela que estava doando aquele broche com uma foto para Leopoldo. Ela desencarna menos de 60 dias depois e algum tempo mais à frente Leopoldo Machado estava participando de uma reunião mediúnica numa cidade do interior do Rio de Janeiro e uma médium um pouquinho precipitada no diagnóstico e talvez com uma certa nuance de preconceito diz assim a Leopoldo eu estou vendo ao seu lado uma senhora escura parece espírito obsessor mas de repente ela tirou e mostrou um broche um medalhão com uma foto aí diz Leopoldo não ela não é obsessora não é Benedita Fernandes ela está mostrando o broche que eu recebi dela ela está se identificando dessa forma há uns anos atrás aliás três ou quase quatro anos atrás nós estávamos como presidente da FEB e visitamos um centro espírita da periferia de Brasília um centro que nós conhecíamos o dirigente apenas mas não todas as pessoas e depois eles nos convidaram se eu gostaria de participar de uma reunião mediúnica ali do grupo e eu fui e participei da reunião mediúnica lá pelas tantas uma médium que eu não conhecia e ela também não me conhecia ela falou durante a reunião eu estou vendo ao lado do senhor uma preta velha que está tratando do senhor dando muita atenção e ela pede para dizer que ela conversa muito com o senhor eu falei bom eu sei quem é é a Benedita Fernandes então a forma simples espontânea dela que ela aparece muitas vezes as pessoas na precipitação confundem mas ela usa essa característica para registrar a simplicidade que fez com que ela desse o grande passo no sentido do aperfeiçoamento moral espiritual e da sua evolução e que ela conseguiu nessa última existência nós sabemos que Benedita Fernandes é um espírito que tem uma outra trajetória mas ela precisava de passar por situações terríveis como ela passou o teste para superar tudo isso então vejam nós escutávamos no período que nós estávamos coletando os dados dela em Arasatuba muitos anos atrás que em reuniões mediúnicas do passado se falava que ela era alvo de um espírito que a perseguia porque ela havia sido uma pessoa de destaque numa determinada corte da Europa e que teria vivido num castelo próximo a um penhasco e eu ouvi essas informações da dirigente do então sanatório Benedita Fernandes isso lá nos anos final dos anos 1970 quando nós estávamos ainda terminando de elaborar a biografia de Benedita o tempo passou o tempo passou e Benedita Fernandes continuou nessa atuação por aí afora nós estávamos um dia num congresso espírita do estado do Rio de Janeiro em Macaé fazendo uma palestra e era uma sequência era uma palestra nossa e eu tinha uma palestra do Divaldo e nós falamos o tema lá definido e fizemos qualquer referência a Benedita Fernandes aí o Divaldo quando eu terminei ele disse assim olha ela estava aqui e pediu para dizer a você que vocês conviveram numa corte sim da Europa num momento bastante difícil inclusive de polêmicas e lutas religiosas eu não perguntei nada ele apenas disse isso o tempo passou e certa feita nós estávamos na Europa numa atividade espírita porém num intervalo casualmente nós estávamos num local em que visitamos as ruínas de um palácio próximo a um penhasco de repente um médium ali presente Benedita Fernandes está aqui e está te dizendo que ela já esteve aqui neste local e você também então há muitos fatos relacionados com Benedita Fernandes e esse conjunto de informações que eu estou resumindo e trazendo a vocês é para mostrar que nós que somos espíritas temos a certeza da imortalidade da alma mas através das obras de Allan Kardec nós passamos a ter uma nova visão de Deus não mais o Deus autoritário o Deus que pune o Deus que julga o Deus que separa mas é o Deus Pai Deus misericórdia Deus como escreveu João é amor é amor e é Deus na expressão da paternidade da misericórdia e do amor que Jesus nos apresentou e que o espiritismo trabalha exatamente essa proposta é que permite que espíritos devedores perante a sua própria consciência segundo o livro dos espíritos não são punidos por Deus é a nossa consciência que quando tem conhecimento da falta do engano cometido vai buscar a opção que Allan Kardec resume em três palavras arrependimento expiação e reparação e ao sabermos disso é que nós entendemos o conjunto desses fatos provavelmente Benedita Fernandes como nós erramos muito nos enganamos muito em vidas passadas mas agora o momento não é de curtir complexo de culpa nem de auto acusação e nem de acusar ninguém já que se tem conhecimento que podemos ter nos enganado o importante é buscar o novo caminho através das reencarnações e exatamente isso é que faz com que entendamos esse espírito Benedita Fernandes como é que uma senhora nessas condições sociais que nós apresentamos no cenário na época que ela viveu teve forças para suplantar todas as adversidades e executar esse trabalho só um espírito nobre só um espírito de muito valor mas ela precisava passar pelo teste teste que provavelmente ela até já tinha infligido a outros no passado que é a expiação e ao mesmo tempo ela já fez a reparação dedicando-se às crianças abandonadas dedicando-se aos doentes mentais e prosseguindo no mundo espiritual com esse trabalho e isso ela faz sem fronteiras aproximadamente seis meses atrás nossa esposa Célia estava a convite fazendo uma visita e palestra num centro pequeno do interior do estado do Rio de Janeiro e de repente o médium ali presente disse assim a Benedita Fernandes está aqui e ele passa a psicografar uma mensagem de Benedita Fernandes aí quando terminou a reunião ela veio a saber que Benedita Fernandes atua naquele centro no encaminhamento no atendimento de espíritos necessitados de apoio dentro do processo de desobsessão então vejam há muitos casos relacionados com essa atuação de Benedita Fernandes sem fronteira em várias partes do nosso país imaginemos então quantas personalidades quantos vultos não há no movimento espírita e situações parecidas superando limites dificuldades e realizando o bem guardadas as devidas proporções nós poderíamos dizer o que aconteceu com Paulo de Tarso o doutor Saulo de Tarso era um jovem brilhante rico com formação cultural sólida em três culturas judaica de família grega da cidade e do ambiente em que ele viveu na sua infância e juventude e o conhecimento romano porque seu pai havia conseguido a cidadania romana e toda aquela área era dominada pelo império romano foi discípulo e aluno de um dos grandes mestres do judaísmo Gamaliel tornou-se doutor da lei ou seja um fariseu ortodoxo altamente entendido da lei maior de Israel que era o Torá guardadas as devidas proporções para vocês entenderem no estado teocrático como era naquela época e fundamentada no Torá a legislação embora tivesse o rei local mas a legislação era o Torá e o guardião do Torá era o Sinédrio guardadas as devidas proporções seria comparável a um supremo tribunal federal que é o guardião da constituição então é importante nós compreendermos a posição do jovem doutor Saulo de Tarso porém ele era enérgico poderíamos dizer poderia ser um pouquinho fascinado pelo poder pela condição que ele havia amealhado naquela fase da sua vida talvez de repente ao se encontrar com o Cristo e rapidamente ter consciência e se arrepender das perseguições que ele havia feito aos cristãos ele repentinamente muda de posição senhor que queres que eu faça e aí nós lembramos de Benedita Fernandes quando ela se desperta do processo da subjugação ela resolve se dedicar ao próximo e Saulo sai num período de transição e de aprendizagem para se transformar no maior divulgador do cristianismo esses exemplos que nós estamos mostrando é um alerta para nós para não pré-julgarmos e não julgarmos as pessoas que às vezes se encontram em engano às vezes ali tem pérolas que estão escondidas mas em algum momento ela pode vir à tona ela pode aparecer e é esse o trabalho nosso como espíritas é de justamente colaborar com o processo de educação de esclarecimento e de orientação espiritual por isso quando ele já Paulo na posição de autor de epístolas de fundador de vários grupos cristãos ele chegar no final da sua existência e dizer assim se dirigindo aos gálatas trago no corpo as marcas do Cristo as marcas do Cristo que ele trazia eram cicatrizes físicas inclusive resultantes dos apedrejamentos que ele sofreu das chibatadas das punições judaicas dos aprisionamentos da momento de fome que ele passou até jogado ao lixo ele foi mas ele completou trago no corpo as marcas do Cristo não sou eu mais quem vive é o Cristo que vive em mim Benedita Fernandes evidentemente que trouxe também no seu organismo sequelas e consequências daquele longo período de subjugação espiritual mas chegou um instante em que ela vencendo essa etapa ela buscou servir o Cristo e se transformou realmente naquilo que nós chamamos a dama da caridade em Arasatuba e região é importante o exemplo que pode nos trazer e nos sugerir a reflexão em nossas vidas e nos relacionamentos onde a gente passa a ter contato com as pessoas nos vários cenários em que nós vivemos e para completar e homenageando Benedita Fernandes como a dama da caridade nós temos que recorrer mais uma vez ao grande apóstolo Paulo que escreveu no final da sua vida a Timóteo um jovem que ele deu todo apoio e orientação dizendo o seguinte combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé esse deve ser na verdade o nosso referencial todos nós aqui estamos no momento em que combatemos as nossas limitações as nossas dificuldades e também combatemos no sentido de divulgar e de buscar implantar o bem no seio da comunidade em que nós vivemos há dificuldades há cicatrizes sim porém nós temos que guardar a fé porque Jesus é que deve realmente habitar na nossa casa espiritual e na nossa intimidade obrigado da